Como ter nascido É imenso a lutar Que em poder me mexa o vento E a vida do meu ser Como ter nascido E se eu Como ter nascido Que em poder me mexa o vento E a vida do meu ser Como ter nascido E a vida do meu ser Como ter nascido Como ter nascido Como ter nascido